Oi gente, tudo bem? Começando um vlog por aqui. Hoje é sexta-feira, 6 de junho, são 10h20 da manhã e nós estamos em... 7 de junho? Tá sabendo legal! 7 de junho e nós estamos indo para Campos do Jordão e eu vou mostrar um pouquinho da viagem pra vocês. Então se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal e já deixa o joinha aqui no vídeo. Bora lá! Estamos aqui no hotel e eu vou mostrar aqui o quarto, nosso quarto pra vocês. Bem simplesinho, mas ó, super aconchegante. Nossa, tá um gelo aqui dentro, meu Deus do céu. Ai, espelho. Adorei já pelo espelho, tá aprovado. E ó, o hotel já deixa aqui uma cartinha de boas-vindas, chocolatinho ao leite, que o Bruno não vai ter direito porque eu comerei tudo. Aqui tem um sofazinho com uma TV e vamos ao banheiro. Banheirinho. E aqui atrás da porta, ó, tem um armarizinho também. E eu vou dar uma voltinha no hotel pra poder mostrar aqui pra vocês também o restante das coisas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabamos de chegar agora aqui no centro de Capivari E a gente vai procurar um lugar pra comer E dar uma olhadinha na cidade Então eu vou mostrando aqui pra vocês Que é muito lindo, eu tô apaixonada, gente Que cidadezinha mais fofa Vou levar ali, gente Cheio de blabestinho Olha o que faz mais fofa pra tirar foto Que vai ser porque a gente vai passar Tem 300 pessoas passando na frente Mas vou tentar depois E agora a gente vai aqui nesse Acho que é um shoppingzinho, né? A gente vai ver casaquinhos Toquinhas, coisas para aquecer Acabei de encontrar uma loja aqui Pra comprar roupa de frio sensacional Só que eu não pude filmar a parte de dentro da loja Não era permitido Mas a loja se chama Hortelã E só pra vocês terem noção Eu comprei essa jaqueta aqui De couro fake 129 reais Gente, que maravilhoso Esse chapéuzinho aqui também Mas depois eu mostro pra vocês As comprinhas que eu fiz nessa loja Mas fica aí como dica Eu vou tentar pegar o endereço Vou deixar aqui na descrição pra vocês O que o senhor está aprontando Hein? Chocolate Ai, Senhor Jesus Eu monto isso aqui, gente Pelo amor de Deus A chocólatra Nossa, não sei nem o que ficar Olha a trufa de maciola Amendoim Agora nós vamos para um rodízio de fondue E a gente vai comer Neste barrozinho aqui Gente, deixa eu virar a câmera aqui Mostrar pra vocês Tem um negócio de um fogareiro ali Que super aquece Peraí E a gente vai comer Agora eu vi a melhor parte do que a gente, a parte doce. Olha, tem essa batidinha. Gente do céu, são 8 horas da noite, fazendo 6 graus e eu tô congelando. Eu não tenho mais roupa pra me esquentar. Tá saindo até fumacinho cheio. É muito frio aqui, muito frio mesmo. Chegamos agora no quarto e eu esqueci de mostrar meu lookinho pra vocês, ó. Tá de calça preta, uma bota aqui, essa bota é da Adriana K. Uma blusinha preta por baixo, blusa de manga. Essa jaquetinha de couro que eu comprei aqui em campus. Esse cascolzinho assim de pelinho também, que nossa, ajudou pra caramba. E esse chapéuzinho que eu acabei de comprar aqui também. Depois eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Bom dia, gente. Hoje é sábado e deve estar fazendo agora uns 9 graus. São 8 e meia da manhã e eu vou começar a me arrumar pra aproveitar o dia de hoje. E aqui faz tanto frio que eu tô procurando hidratar bastante a minha pele e a minha boca, gente. Que já tá super rochada. Então, gente, essa tá sendo a minha makezinha básica que eu tô usando. Eu não tô usando bastante esse B.ol, aquele labial, porque os olhos sofriam só castigando os lábios. E agora eu vou tomar café da manhã, depois eu passo um batonzinho e vou mostrar meu look pra vocês. Um café da manhã agora super fitness, só que não. Agora a gente veio visitar, né? Conhecer o parque do Pico do Itapeva, gente. Que é um parque super bonito. E ele fica mais ou menos uns 30 minutinhos lá do centro de Capivari, que é onde fica nosso hotel. E aqui, gente, pra você entrar é 10 reais o ingresso por pessoa que você paga. E se você vier de carro, porque não tem como não vir de carro, é 20 reais o estacionamento. Então, eu tô entrando aqui agora e vou mostrar um pouquinho do parque pra vocês. Mas já digo que já de início assim, gente, que visual maravilhoso. Música Aqui tem um café de como vocês podem comer pra você ficar com medo com essa vista maravilhosa. Hora do almoço e agora a gente veio almoçar aqui no restaurante Crocodilo. Então, vamos ali, vou mostrar pra vocês e vamos ver se vai ser bom mesmo. Música 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 Boa noite, gente. Gente, agora são seis e meia e eu estou me arrumando para sairmos de novo. Vamos sair pra jantar lá no Capivari. E estou aqui, ó, com o casaquinho que eu comprei aqui. Aquele de casaco, tipo, sobretudo, sabe, só que ele é de lã. E eu comprei na loja hortelã. O preço lá é maravilhoso. E esse casaco aqui, ele é super quentinho e foi 59 reais. E aí eu vou deixar de dica. E aí eu vou deixar de dica, o quarto tá uma zona, né? Isso aí vocês não reparem. Mas eu vou deixar de dica pra vocês, quem tiver vindo pra cá, que não tiver roupa de frio e tal, deixa pra comprar aqui, vai nessa loja chamada hortelã, porque, gente, o preço da roupa de frio lá é muito, muito mais em conta. Então fica a dica, vou deixar o nome da loja e o endereço direitinho aqui pra vocês. E bora curtir o sábado. Gente, sábado à noite, isso aqui tá lotado. Tem muita gente, muita gente. E hoje não tá tão frio assim. Tá fazendo 8 graus. Ai, que delícia, ó. Já passei lá na lojinha que eu falei pra vocês, ó, hortelã, que é super baratinho. Deixa eu mostrar um pouquinho o movimento. Aqui não tem nada demais pra fazer, só a parte de restaurante mesmo, mas é super legal. Aquele mercado São Bento, que eu mostrei ainda pouco pra vocês, é onde fica o bar de gelo. E daí ele custa 60 reais pra você ficar meia hora, né amor? Meia hora. Meia hora e tem direito a duas cervejas. Temperatura menos 25. Menos 25 graus lá dentro. Se eu já tô tremendo de frio aqui, imagina lá dentro. Mas quem tiver à disposição e quiser aproveitar, fica no mercado São Bento. A gente parou pra tomar um chocolate quente aqui no Chocolate Montanhês. E olha, essa embalagenzinha aqui de chocolate quente custa 10 reais. Eu vou experimentar agora pra você ver se é bom, antes de queimar meu bico. Gente, é chocolate mesmo. Nossa, Natália, jura? Achei que era abacaxi. Muito bom. A gente tá aqui agora dentro do mercado São Bento. Onde tem o bar de gelo que eu falei pra vocês. E aqui tem uma parte... Como é que é o nome disso daqui, gente? Não sei, tá escrito ali Nutella, ó. Que daí você pode escolher... Crush Cone. Crush Cone. Olha o tamanho do cone, gente. Isso daqui é o que, amor? Wafer? Wafer. Wafer, sei lá. Wafer. E vem todo recheado. Olha o tamanho disso aqui, gente. Muito gostoso. Deixa eu mostrar aqui o cardápio. Tem todos esses sabores, gente. Escolheu esse clássico aqui, ó. Que é a maçã de baunilha. Enchei de dança de leite, somente de creme, calda de chocolate, farofa de coco. Tem todos esses sabores. Gente, é muito bom. E é gigantesco. Dá pra dividir pra duas pessoas. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Dia de dizer tchau pra esse lugar incrível, maravilhoso. Ai, como eu amei, gente. Campus é sensacional. Então, quem quiser vir pra cá, super recomendo. E é isso, gente. Vou encerrar esse vlog. Lembrando que eu vou deixar todas as informações pra vocês de restaurantes, de loja, tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa aquele joinha. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.